Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Na certeza que Deus hoje quer falar ao nosso coração, eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmo 136, do versículo 1 a 9, que vai nos falar assim. As margens dos rios de Babilônia nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra pendurávamos então as nossas arpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de Ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apegue ao palato. Se eu não me lembrar de Ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizestes. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos, para os esmagar contra o rochedo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse salmo é um salmo, digamos assim, do momento onde o povo de Deus estava preso. Ele não estava na sua pátria. Ele foi exilado na Babilônia. E aqui vem nos falar que os filhos de Deus, os amados de Deus, estavam com o coração triste, abatido, porque eles não estavam em casa. Eles estavam distantes da sua terra, distantes do seu povo. Eles estavam entristecidos. E a palavra vai nos falar algo interessante, que aquelas pessoas que estavam lá comandando eles, porque eles estavam presos, exilados, longe da terra deles, as pessoas pediam para eles, para eles louvar, para eles cantar, para eles se alegrarem. E aqui a palavra de Deus vai falar como. Como que nós vamos cantar? Como que nós vamos nos alegrar? Como que nós vamos estar felizes no lugar onde nós não amamos? Ou melhor, a minha vida, o estado de vida que eu vivo hoje, é um momento de tristeza, de angústia, de dor. Como me alegrar? E aí o salmista vai falar ainda, pedindo que Deus olhe por eles, porque eles estavam passando por aquelas lutas e dificuldades. Meus irmãos, o que nós podemos tirar dessa palavra para nós hoje? O que essa palavra pode vir ao nosso encontro? Como ela é propícia muitas vezes na nossa vida? Como ela é importante muitas vezes na nossa vida? Porque nós também muitas vezes nos sentimos assim. Momentos difíceis que nós olhamos para a nossa situação de vida e nós nos sentimos abandonados, desamparados, tristes e angustiados. E no meio disso tudo precisamos ter forças, precisamos ter, digamos assim, dentro da nossa alma uma alegria interior para continuar a nossa vida. quantas vezes nós nos deparamos com situações aonde a morte, aonde a pobreza, aonde o desemprego, aonde a doença vem até nós e nós precisamos buscar forças da onde a gente nem consegue imaginar que a gente precisa levantar todos os dias e aí a gente fica pensando como que eu vou continuar a minha vida se eu estou passando por esse momento de dor. Meus irmãos, algo sim nós podemos buscar que é nosso Deus. Deus é aquele que vê as nossas vidas, vê as situações que nós vivemos, mas Ele nunca nos abandona. Nunca. Deus sempre está conosco. Nós precisamos no dia de hoje olhar para a nossa vida, talvez você esteja com a sua alma doente, abatida com tristezas e dificuldades, mas olhar para a nossa vida e entender e buscar no fundo do nosso coração a confiança em Deus. A confiança que hoje eu estou vivendo isso, mas dias melhores virão. Por quê? Porque eu tenho um Deus a me apoiar. Eu tenho um Deus a buscar, eu tenho um Deus que olha para mim e sabe das minhas misérias, e sabe das minhas lutas, e sabe que às vezes eu estou vivendo, não porque eu quero viver na tristeza, mas porque situações da minha vida me levaram a estar nessa situação. Mas muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, por quê? Porque nós plantamos algo e estamos colhendo. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver como eu estou vivendo hoje, em que momento que eu deixei essa tristeza, essa angústia atacar o meu coração, em que momento da minha vida, tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu me coloco com tristeza da alma, perdi o sentido da minha vida, assim como essas pessoas estavam falando, eles perderam o sentido da vida, porque eles estavam presos. Muitas vezes nós também perdemos o sentido da nossa vida. Então o que nós precisamos hoje entender, meus irmãos, que nós precisamos buscar um sentido para continuar no momento da dor, para continuar no momento do desemprego, da doença, da separação. Quantas famílias se separam, marido e mulher, e tem que recomeçar? Quantas pessoas perdem seus filhos, seu esposo, sua esposa, e tem que recomeçar? E estão aqui presos hoje numa dor, numa saudade, numa tristeza, numa preocupação para o dia de amanhã, como fazer, como agir, e hoje o Senhor vem nos chamar a isso. Confia em mim, eu estou com você. E tudo isso que você está passando, vai passar. O dia de amanhã será melhor, mas se eu hoje me colocar nessa esperança do amanhã. É assim que nós precisamos, ter esperança que amanhã será melhor. E como que a gente consegue isso, meus irmãos? confiando em Deus, entregando a nossa vida para Deus, colocando-se todos os dias na presença do Senhor, e entregar a nossa vida, apresentar para o Senhor, os momentos difíceis, e os momentos alegres, momentos fáceis, e momentos que nós achamos que não vamos conseguir. E esse Deus, com certeza, vai nos honrar, vai cuidar de nós, vai fazer a diferença. Mas para isso, meus irmãos, eu e você precisamos crer. Que o Espírito Santo possa hoje nos colocar essa verdade no coração, que não importa do jeito que nós estamos vivendo, o importante é nós continuarmos tendo a certeza que Deus é conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL